Pra começar... Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do Vigia Você não sabe como é caminhão Com a cabeça na mira de uma HK Metalhadoras... Canal L então rouba a cena Os sete mais badalados da internet Vapá de bico caça o zóio quando eu chego Zé Povinho é foda Nenão, nego, eu tô de mal com o mundo E aí? Terça-feira à tarde Já fumei! Ligeiro os covarde Peraí! Quem sabe essa aqui vai cantar comigo! O que é e o que é... É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você é truta é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase que o sofrimento alimenta mais a sua coragem A lua cheia clareia as ruas do capão Acima de nós só Deus humilde Não é não, não é não saúde Mulher e muito som Vinho branco para todos o advogado bom Bora começar bebê! O rock do Josimar Agora em Nozis O esquilo doido do Pará E aí meu parceiro Wagner E aí? E aí? E aí? Amanhã não tem bola É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano envolvido e três mina A firma trabalho é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Bradesco, HSBC, o Itaú Tudo no esquema Eu vou Assim ó! Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brindas que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentim Eu de pome antes ela em Bistola Toda delicada com salto da la botana O da maçã Não está nem nasceu Os setes mais badalados da internet Daquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa reboada Sempre nome de Yuri! Ralph! Kelto! Sexta Automativa! De um comboio de lacoste e de esportivo Bora famosinho! Bora Kawan! É tudo maloqueiro Bora meu blaster! Olha o Boca que é um lado As que foram os enlatados no beat do GB E aí? Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome é Igor Tu tá tonto ou tá com febre? Um salve a saldações pro mano Kevin Let's go vocês! Let's go baby! O que? Let's go baby! Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem nada lá Canal Wellington rouba a cena! Periferia Criado com pouco Mas eu quero morrer Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de rua Zé Poufio fala E aí bebê? Diretoria tá de pé Aí mané Olha a revolta dos moleque que sonhou E o vídeo alguém nós onda da maldade E pra nós nunca vai ser tarde Nós é pura e sonha Dolo Bora começar o bagulho doido! Mulher casada mata mas de revolve Mulher dos outros não pode Olhar nesse boli tocar não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Não pega a linha e stop Já dei um papo Se é do Nelson é bigode Mulher casada Só quem tá solteiro joga essa mãozinha em cima Só quem não tem hora pra chegar em casa Joga essa mãozinha lá pra cima todo mundo Você está no canal Wellington Robaciana Inscreva-se no canal Tenho alguma mulher solteira hoje? Me falaram que as mulheres de Macapá São as mulheres mais sinceras do Brasil Cadê o grito das mulheres que nunca traíram na vida? Cadê o grito dos homens sinceros de Macapá? Família E aí? Só quem tem um ex bloqueado no WhatsApp Vai cantar agora Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Vocês! É no quê? Canal Wellington Robacena Quem tá solteiro? Os 7 mais badalados da internet Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Suas amigas putiane Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Só quem tá solteiro joga a mãozinha em cima Joga e dá lição, sal, 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 macabra O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de ó Vocês! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida É bandida! Não olha pro lado quem tá passando é o bonde Se fica de carrozada Canal é do rola cenário Não olha pro lado quem tá passando é o bonde Se fica de carrozada A porrada com... Olha o salão! Joga! E doida! E doida! Um plástico de bagulho, doida! Agora! O Wellington rouba a cena E doida! E doida! Só quem tá muito feliz! E doida! E doida! Joga essa mãozinha lá em cima! Joga! 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 Wellington rouba a cena O terror do YouTube Produção Joga tudo no escurinho No escurinho Apaga Tudo Pra ir doida! Pra ir doida! Pra ir doida! Meio! Eu tava na rua Andava De goc e de radii Sem me avisar do nada Chegou outros papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra aceitar Estava na gocada Cadá o Wellington rouba a cena Os sete mais badalados da internet E a B.J.L. Multimarca! Falou que eu era novinha Mas depois ela não aguentou Eu só dei uma coluca E ela veio me falando Calma! Eu dei uma colucada Eu dei duas colocadas Na terceira é a nossa Se funcionou Cá fofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Cá fofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega B.J.L. Multimarca! O rei da chapa! Chapa do G no apoia! B.J. Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Não pode isso Vivo pensando besteira De você Sem cano Jogando De quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Maria, Maria, Maria Sabe quem é Maria? Josimar, Josimar Eu quero putaria Cansei dos cento e cinco Três, dois, um, vá E trinta Josimar, Josimar Eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha Hoje é A CBB Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Henrique me catuca Dando burro na costela Henrique me catuca Dando burro na costela Henrique me catuca Dando burro na costela É vida rasa que ela quer E não nos deixa pra CUB Canal L Toma São dos cria É quatro Quatro Vida rasa que ela quer E não nos deixa pra Dando burro na costela Formação dos cria É quatro 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 Vida rasa Oi Vida rasa Vai Vida rasa Oi Vida rasa Vai Esse é o Jota C. Toma Ai, ai, ai Que mina bebeza Vão botar tudo na checa Ai, ai, ai Que mina bebeza Vão botar tudo na checa O canal L Toma Os setes mais bagalajos da internet Vá no mundo, não apoia Trapa do sábio foi pra pista Botando bagulho doido Voltamo com Yuri Ralf Elton Voltamo com A Trapa Da sexta O do Maldiva Trabalho Trapa Disse da Rida Saber o Uau da pressão Da Saude Passe a respeitar A treta do Jean Zima É Jean Zima E vai dançando E vai dançando assim De tanto fuma, maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex O menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Muita chavada Pico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala É DJ Moe Muita chavada tem doce Muita chavada tem doce Muita chavada tem doce Se preferir emite Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha Wellington Onde está com pacote Muita chavada tem doce Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Os amiguinhos que tá de PT Se não tiver potão dela nem olha pra você Era de boa agora eu tô de pé No rock doida Tô pegando várias é E ela maeta demais Não me queria ir agora E aí? Quer me dar pé e pegar Só porque eu tô com a pistola Piscar boneca Quando o jogão passar de merota Quer me dar pé e pegar Só porque eu tô de marala Piscar boneca Quando Deus passar de merota Olha os automotivos representando De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as... Quem tem amiga safada vai cantar agora! Safada, bandida Quer dar pra mim ser a... Lucas Tarr! Alto, lavagem, tobe cá Furo no ar, ele viveu o DJ! Coisas da vida Minha extra-pigada Rindo e nova! Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Canal Marcante Sade, as melhores sequências do Youtube Minhas dicas não queriam me dar Que doida! Pode chá! Bagulho doida! Vou muito louco de uísque, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar pra casa Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Senta, pra senta, pra senta, pra senta Assim, ó Se teu ex não te quis, tem quem queira Canal L, então rouba a cena Que tal de pedaça e de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida Eu tô no rock do Josimã, amor Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar mô Chavada Quem sabe vai cantar comigo E aí, meu DJ Bruno, maninho Tá fechado com a sexta automotiva E aí, brother E aí, brother Desce, 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 desce Com a tensão Senta, senta, senta Vai travando Tira durão Tensa que fica dirigida Ataca o amor futuro E branco te avilha Agora chegou a hora dela fazer o caqueado Joga, 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 joga Ô, Eliton, rouba a cena Vai me matar com um pouco de veneno Quem quiser matar, me mata, quem bebeu Mesmo se quiser matar, me mata, quem bebeu Olha o caqueado Joga, joga no caqueado Joga, joga Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar Tá na Gostinha, tá na Gostinha Senta, senta Empira, empira Dauda, próprios cerne runs Respira, empira Dep Croce Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto E o pian é o compiloto O Gug é o piloto Agora, bandida Será a sortuda que vai vir gozar primeiro Sai, faz a filha e vem sentar pra maconha Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que cura Pra endoidar, velho Na onda pra eu te machucar, sem dó Frega a bunda pra cá Faz a pose da epinha Toma Tem que levar pro mão caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai pras coisas que não te via Muita putainha, putainha, putainha As amigas loucas, aquela que é santa na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Frega a bunda, ganha presente Depois que tu beba Bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra pros bandidos Aqui você encontra os melhores sets Você me quer Eu sou toda sua Fazer o encontro de MC Sucesso com a bolerada Sucesso com a bolerada Tu quer ganhar presente Mas aqui não arruma nada Lembro o tempo das antigas Que você não me notava Agora o tempo passou E na cintura tu encostou No escurinho Para começar o rock doido É o rock do Josimar Só toca bagulho doido É o rock do Josimar Só toca bagulho doido É o rock do Josimar Só toca bagulho doido 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 Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Então Josimar Ela chega a pisca com as roupas Ela vem mamando sem parar Pra endoidar Três Dois Josimar Pega ela e bota pra mamar Pediu uma chavada nela e bota pra ralar Mac pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nela e bota pra ralar Viu Josimar Jaaaaa Põe a mãozinha pra cima e grita Proicora Tá soltando O quê? Te lindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Galera da segunda porta Galera da segunda porta Joga pra cima agora Joga, joga, joga Bora que tá bonito Wellington rouba a cena Quebra tudo Joga Vou escrever na rua O quê? Pensei que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pra voltar, pra voltar Eu vou revelar um segredo Que eu vou ter pra ninguém Se prometer não está... Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Acabou o amor, fogo no faseado Hoje eu vou comer piróis e soltando O Maia tá falando sofrimento Wellington rouba a cena O Maia tá falando sofrimento Putaria, putaria, putaria Mas ela também tem coração, bebê Mas se eu soubesse que era a última vez Mais uma Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Eu vi o DJ Josimar passando no passadão Bandidão, 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 bandidão Bandidão, bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Do lixo ao luxo, e a mancha da lama Sem grama de... Joga só o solo, solo Olha o solo Olha o solo, Ivan É o rock do Josimar Obrigado meu parceiro Wagner O WS Estilo Talvez de flecha Cloto de oito Talvez de flecha Ome da nozes Obrigado mano Chavada caralho Canal L Dom Romacena Os setes mais badalados da internet Esse moleque é diferenciado Talvez de flecha Cloto de oito Toma Joga Joga É Josimar doido É Vida Laga que ela quer e nós o deixa pra depois A formação do Josimar é 4-4-2 Vida Laga que ela quer e nós o deixa pra depois A formação do espia é 4-4-2 Vida Laga, oi, é, Vida Laga, oi Vida Laga, oi, é, Vida Laga, oi Não para de cavalgar que esse macete é Toma O Josimar tá igual surfista, igual Gabriel Medina Se for no nos Mandela, tem canupa, nós vamos tira Se for no nos Mandela, tem canupa, nós vamos tira Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que a minha saia é só pra eu curar o nosso Eu só fudendo de segunda-feira Olha o caqueado Assim ó, joga pro lado, joga pro outro Joga pro lado, joga, 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 joga O rock do Josimar e eu vou falar pra vocês Me deu uma hominésia, esqueci que eu tinha uma E E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Vou tacar em toda você, vou tacar em toda você E se for da porra toda... Rock doida! Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Cagueti da favela Canal L então rouba a cena Aqui o rock não paga, só muda de lugar E vai dançando Fisca xereca quando vê o Josimar Eu fui pro baile encher a cara porque briguei cá de casar Fala pra mim que a quarta de hoje o Josimar está solteiro E vão fazer o meu passate de futeiro E vão fazer o meu passate de futeiro E aí bebê do catar Fazer o meu passate de futeiro E vão fazer o meu passate de futeiro Toma a putaria agora Canal L então rouba a cena Aqui o rock não paga, só muda de lugar E vai dançando, vai dançando pra acabar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Divo pensando besteira de você Sentando, jogando, de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amargo Ai bebê, é o Josimar que tá no tomão Macetando, 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 macetando E vai dançando E vai dançando assim Macetando, 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 macetando O bagulho não para de bandar Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma a decisão Vai, vai, vai E vai dançar os beijos Dos nossos mãos É boca dos fogos, eu não vim de você É só isso, é só isso Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Faz uma paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Portal Quilomo Do Interlã Fazendo a cobertura Obrigado pela moral Esse extra aí A nossa cesta Pelo amor de Deus Me para Pelo amor de Deus Me para O andar Hoje Que as santinhas Vira puta Aqui no Vale Do elipa Tipa chutar Um braço Ela vai se Dara Tava tranquilão Em casa Sem nada pra fazer, recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma amor, calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te currar, vou dar a língua da emoção Antes de eu te currar, vou dar a língua da emoção Calma amor, calma amor, calma amor Canal L então rouba a cena Aqui o rock não para, só monta de lugar Registrando todo o filme e a sexta automotiva Eu tava gravando um vídeo, calma meu No velho orizo, velho orizo, velho orizo Velho orizo, velho orizo, velho orizo Joga, joga, joga Eu tava na rua da água, de bloquinho de radice Me avistou do nada Chegou a pispa, bem agindo, eu paro na lábia Pediu pra secar e sarrar na gocada Caqueado Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado doido Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu, pra ver quem fecha e não fecha Quem sabe vai cantar essa aqui, bebê Já quem decidiu, vai ter que aguentar E de nós dois eu não vou lembrar Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma I love you Foi o que você falou pra mim Me fode um sonho Tinha um sonho ruim Beija-me Me abaste daqui, não saí Não saí daqui William, rei das primas E aí, William? Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo, me acordei Fala assim pra ela agora Meu anjo vence Nesse sonho ruim É ser longe de mim Sei não dar Toma! E vai dançando! E vai dançando! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E aí, meu parceiro Bruno Oliveira Lucas Nobre Alto Navagem Tópica Wellington, roda a cena E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Bora a boca, bora a boca Bora que o rock não para Josimar! Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Josimar que me tá chocada Dando rumo na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca O Josimar que me tá chocada O rock do Josimar Rock do Josimar Dando rumo na costela Josimar que me tá, 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 que me tá Josimar! Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Isso terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Pancária quando ela me achata Oh! Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Trata no serrão Com o meio do baile pra mim E que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá, faca Suba, la, suba, bala Oh!